E essa história que esses povos estão contando, que daqui pra frente vai ter um negócio comendo miolo da gente, zumbi, vai ter medo isso? Eles já comerem um bocado de juízo, que é o que tem de doido nesse mundo. Zumbi. Se a pessoa estivesse lá no cemitério, se a pessoa estivesse no cemitério sozinha, e saísse numa catatubunzou uma alma assim. Menina, tem a coisa. Faltava bocha pra cagar. A senhora acha que o mundo vai acabar dia 29 de julho? Deus me livre. Se você acabar agora desse mês, fala, e o show da gente vai ficar como? Não é no dia 5 de agosto? Não, não é pra se acabar não. Deus me livre do mundo se acabar. É pra se acabar a violência, a inflação, mas o mundo não. Exatamente. Dona Nenê, liga todas as letras do alfabeto. A, D, F, não, não, não. A, P. Em todo final do ano tem isso, né? Assim, início do final do ano. O porra acaba o mundo, tem terremoto, tem não sei o quê. Né? Pô, fubeiro. Só pra matar os outros do coração. Quando eu era menor, que de tudo tinha medo. A Maria, quando dizia assim, vai começar um eclipse, eu já me enrolava na rede com medo de olhar o eclipse. Ai! Morrendo de medo do eclipse. Aí agora eu tenho medo do mundo se acabar, não vou mentir. Quem é que não tem medo de morrer? Olha se eu sei. C, não, 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 não. A, B, C, F, J. Ei, meus alunos, agora vamos assuletrar. A imagem que aparecer aqui é o que eu vou assuletrar pra vocês. C, O, C, P, O, P, O. Caneca. Eu posso falar? Não, não. Vamos pra outra. L, E, N, LEM. C, C, D, O, L, SOL. TANGA. Aí faz frio? Você gosta de uma tanga? Tá pirando. Vamos pra outra. A, X, I, A, X. L, A, L, A, L. Sovaco. Seu rabo. O Bebe chegou pro outro e disse, Zé, desgraça, cem real. Vou comprar noventa e cinco de cachaça e cinco de pão. Aí ele disse, você é doido? Pra que tanto pão? Você vai botar uma padaria? A professora combinou com as meninas. Qualquer besteira que o Joãozinho contasse, elas corressem. Aí o Joãozinho chegou e a professora disse, Joãozinho, você tava onde? Aí ele disse, eu tava olhando uma construção de um cabaré. A menina correu. Aí ele disse, para! Eu disse, construção. Não disse que tava contratando. A menina chega onde tava a mãe e diz, Mãe, Pedro disse que não acredita que existe um inferno. A mãe dela disse, case com ele, minha filha. Deixa o resto comigo. Um homem rindo contou pro amigo, hoje de três horas da manhã entrou um ladrão lá em casa. Aí o outro foi e disse, caramba cara, e você conta rindo? E ele levou o que? Levou fogo no açúcar, que minha mulher pensava que era eu chegando e bebo em casa. V, X, Z. Ganhei! O que é best friend? Best friend? Besta frango. Xemaria, até os animais já tá virando frango. Besta em inglês é besta. E flém? E frango em inglês é flém. Besta flém. O que? Fé lá. Fé lá.